Olá meninas e meninos, tudo bem? Vim fazer o folhando e comentando o vitrine 8, tá? Me pediram muito pra me fazer, continuar fazendo esse vídeo, acho que já tem um tempinho que eu não faço e pediram pra me continuar fazendo, tá? Então estou eu aqui pra fazer o folhando e comentando já quero pedir pra você que não é inscrito no canal a se inscrever, tá? Tem muita gente que assiste e não é inscrito, gente, é só clicar no botãozinho inscrever-se e pronto, gente não paga nada não, tá? Mas me ajuda muito e quero pedir pra vocês que vão lá no Instagram do Mãe Casei Agora, tá rolando um sorteio lá, tá? É o sorteio dos 10 mil inscritos da Gi, tá? Então assim, tá rolando um sorteio lá e quem puder ir lá no Instagram dela, curtir a foto oficial, me seguir, seguir a Gi, seguir o Júnior, tá? E marcar 3 amigas nos comentários, não pode repetir, não pode ser fake e nem gente comercial, tá? É, propaganda, esse tipo de coisa, tipo o Instagram fake, nem de famoso, nem nada, tá bom? Então vamos lá pro folhando e comentando Tá nessa capa aqui que já dá uma fome, né? Já dá vontade de comer hot dog, quem não gosta, né? De cachorro quente Eu amo Às vezes eu até faço aqui o... É... Noite do hot dog Então vamos lá, aqui tem alguns destaques, né? Do nosso vitrine 8 Que já estou mega ansiosa Tem aqui o nosso porta-salsicha Que fala aqui que voltou, né? Eu nunca vi, então pra mim é a primeira vez Fala aqui design da base Evita que as salsichas grudem e encostem no líquido do alimento Porta-salsicha Cabe em 10 unidades De R$66,90 por R$54,90 Olha só, gente Não fala a medida dele aqui, tá? Mas fala que cabe em 10 salsichas Mas é assim que... Eu já vou, quero pegar logo na primeira semana Já pra mostrar pra vocês também E tem esse daqui Esse porta-tudo Que é tipo... Que é... Como é? Porta-tudo que é tipo de pão Que é tipo de pão Acho que é isso Tô nem sabendo ler mais, gente Hoje eu tô... Hoje eu tô estranho Hoje eu tô meio ruimzinha Desde ontem que eu tô meio ruimzinha Probleminhas, tá? Ele é lançamento, tá? Pelo que dá pra ver aqui Que a base dele é translúcida A tampinha é vermelha Tá, ele é de 10 litros Tá bom? Peraí, deixa eu... É... Focar aqui, tá? Ele tá por R$129,90 Esse porta-tudo aqui lançamento Muito lindo Olha só Bonitão Temos aqui também Essas lindezas Que é o dispense para molhos Eles são de 340 ml Cada um Eu tenho eles, tá? E eu gosto muito Então, assim Super recomendo pra vocês Que não tem ainda, né? Aproveitar que vai vir agora Na vitrine 8 Adquire já o seu O meu só tem um, dois Eu coloco um ketchup E o outro eu coloco maionese Não gosto muito de mostarda Eu gosto mais de mostarda Só pra quando eu vou fazer o... Estrogonofe Eu gosto de pôr mostarda Vou aproveitar E vou pegar um, tá? Ele sai... Ele é muito simples, gente Você aperta assim Ele sai a quantidade exata Daquele espirro, sabe? Aqui, ó Pode apertar à vontade O dispense é flexível É... Deixa eu ver aqui, ó Lindo E pelo que eu tô vendo A tampinha é tipo uma... Uma cor rosinha, tá? Não é vermelho Pra mim é um tonzinho de rosa Um coralzinho por aí Lançamento Novo dispense Flexível sem sujeira, ó Válvula de silicone Muito mais controles Na saída do molho Tá vendo? Ela só abre quando você aperta Nossa, depois eu vou fazer um vídeo Dos meus que eu tenho pra vocês Só pra vocês verem Super compensa Quem não tem, aproveita E não deixa escapar, tá? Vai vir por R$54,90 Temos aqui também A nossa linha Outdoor Né? Que já veio o ano passado Que é a jarra Temos aqui a jarra Outdoor De 1,7 litros Vem por R$82,90 Aí temos aqui o copo É R$1,31,90 R$4,00 por R$26,90 cada Ou R$6,00 por R$23,90 cada E temos aqui a tigela Outdoor De 1,5 litro Preço normal R$61,90 Tô gravando, filho Tô gravando Peraí Voltando aqui Gente Os copos Eles são de 330 ml cada Tá? Vem com a tampinha Os copos Acompanham as tampas Continuando aqui Já tem essa outra Lindeza aqui Que eu também não conheço A primeira vez que eu tô vendo Para levar a qualquer lugar Leve seu lanche Olha que lindo Gente Eu já quero também Um lanche Um lanche completo Onde quer que você vá Olha isso daqui É o porta sanduíche oval Isso aqui é pra você colocar o O seu hotdog aí Ainda vem com um compartimentinho aqui Para você colocar molhos Eu achei muito legal Eu já quero um desse Pelo jeito aqui Cabe torradinhas também Mas tem que ser aquela torradinha Bem pequenininha O fecho evita que o produto Abra no transporte Muito legal Lanches naturais Gostei E ele vai vir por R$39,90 Eu já quero Já vamos aí Adquirir também Na primeirinha semana Para mostrar as novidades Para vocês Já ansiosa Por essa vitrine 8 Aqui temos o nosso Escorredor de eco 1 por R$14,90 Ou 2 por R$11,90 Cada Dá para você colocar também Na mamadeira Tanto para você escorrer A sua eco Como a mamadeira Temos aqui também Essas nova eco tupper Que mudaram só No caso aqui A tampinha Com certeza Eles não Não são Pelo menos pela foto Não são transparentes Parece ser bem leitosas E eu gosto muito De eco assim Leitosa Aí uma tem uma Uma tampinha Com tipo verde militar E essa daqui É um rosa pink Tá Gostei muito 1 por R$32,90 Ou 2 por R$29,90 Cada eco tupper De 500ml Laura Abaixa isso Filha E temos aqui também Nessas novas cores Mas para mim também É uma peça Que eu nunca vi Que é a Refri Box Com divisória De 380ml Que eu amei Leve qualquer uma Refri Box Com divisória De 380ml Por R$31,90 Amei Gostei muito Eu achei muito lindinhas Elas A divisória Ajuda a manter Peraí gente Eu tô A divisória Ajuda a manter Cada alimento No seu lugar Tampa com friso Para melhor Encaixe de divisória Peraí gente É Voltando aqui gente Desculpa o barulho Tá As crianças Tava brigando Então vamos lá Elas são de 380ml Tem na cor preta E na cor goiaba Gostei muito Já Vou ver se Gente é porque Eu não tenho mais lugar Onde colocar Tipo é gente Mas nossa Essa vitrine 8 E a 9 então Não vou nem falar da 9 Porque só as fotos Que eu tenho visto por aí Já estão me enlouquecendo Temos aqui também A nossa Crystal Wave De 2 litros Por R$69,90 Né Preço normal E temos aqui Também a Crystal Wave Retangular com divisória Geração 2 De 1 litro A chance está Para vocês verem direitinho Gente está ruim Não está focando O meu celular está Tenso viu De 1 litro Por R$56,90 Temos aqui também A nossa linha De modulagem Tá Modular E De microondas Aqui ó Esse daqui É o Instante Massa De 1.9 litros Tá Por R$56,90 Olha só Deixa eu colocar aqui Mais pertinho Para vocês verem E temos aqui O nosso modular Massa de 1.6 É 1.6 litros Olha só No vitrine 7 Não está falando A litragem Pelo menos Eu não percebi Mas ele é 1.6 litros Tá E está por R$54,90 E temos aqui Outros modulares Ó Esses daqui Não Ó Nova cor Para complementar O que já veio No PDA E o que está Na vitrine 7 Olha gente Que legal Gostei Ó Modular retangular 3 De 6.5 litros Por R$114,90 O modular retangular 2 De 4.3 litros Por R$72,90 E o modular retangular 1 Ai meu Deus Peraí De 2 litros Por R$57,90 Olha aí Para complementar Os nossos modulares Que já temos Da tampinha azul Gostei Esses daqui No caso E eles já estão Com preços Normais Não tem nenhuma Em promoção Aqui Tá Ó E vem no próximo Vitrine Vem no próximo Ó Vem aí no próximo Vitrine Os modulares Redondos Tá Que agora Só está os quadrados Os retangular Quer dizer E aí os quadradinhos Aqui ó E os ovais Aí depois Vai vir os redondinhos Também aqui Temos De novo Ah não Peraí Acho que é os tamanhos Normais Tá Que é o Em promoção A caixa de feijão E a caixa de arroz Eles são Os dois são De 2.4 litros Tá 2 quilos E 2.4 litros Tá Por R$51,90 Ó Cada um Temos aqui também A linha Da P&B E em promoção Estão essas redondinhas Aqui Que é de queijo ralado De tomate E de tempero Por R$26,90 A cada Veio até mais barato Do que a da Bistrô Que tá na Sete Na Sete Tá R$27,90 E essas vieram mais em conta Ainda por R$26,90 Então aí ó Quem faz coleção PB Olha a Rivanda Tá vendo Ai gente Tem uma amiga minha Que ela faz coleção Ela faz três linhas A Bistrô A PB E a Instantânea E ela Tava doida por essa daqui Tomate Ó a Rivanda Pra você comprar aí Com a sua consultora Linda Tomate Ó quem não tem Faz tempo que veio Né Porque faz tempo Que ela fala Que não tem Então quem não tem Aproveita aí Ó vai vir pra um Pecinho bacana R$26,90 500ml Também veio Voltou né Os potinhos De colorau PB E Bistrô Ó leve qualquer um Por R$20,90 Quem não pegou Quando veio né Aproveita aí Pega Poderia ser maiorzinho Um pouquinho Tipo uns 200 Uns Vai 400ml Seria melhor Porque tipo Quando eu compro Daquele que pesa Entendeu Então eu compro bastante Olha só Colorau Bistrô E colorau PB Também em promoção Veio a PB De sal Ela é de 1.1 litro Veio por R$31,90 Aí PB de sal Gente Meu Deus Que é isso Ai meu Deus Olha gente Eu sou pior que as crianças Vocês não tem noção Porque quando vem Um negócio assim Novo Eu quero Às vezes Ai meu Deus Eu não sei onde que eu vou Enfim Eu sou pior que as crianças Daqui de casa Sabe Eu quero isso daqui Mesmo se eles não quisessem Eu queria Porque Eu amo Toy Story Eu gosto do desenho Quando passa Eu assisto Ai meu Deus Apaixonada E eu quero né Gente Quero Essa daqui É de 3.3 litros Ó É a grandona Gente Olha isso Que coisa mais linda Pra colocar os brinquedinhos Meu Deus do céu E as minorezinhas Que é de 575ml Por R$37,90 Ó E a grandona Tá por R$74,90 Gente É lindo É lindo demais Olha isso Ai Fecha né Instantânea né Ótimo pra armazenar É Coisas crocantes né Tanto pra você colocar No quartinho do seu filho Pra decorar Ou pra você colocar Na cozinha mesmo Pra colocar a bolachinha Que ele gosta Eu tô apaixonada E já vou adquirir Pode ter certeza Esse também vou adquirir Gente Porque olha Eu não Eu não aguento não Tá Essa turma vai aprontar Todas com as crianças É a vida secreta Dos bichos pets Eu vou pegar também É unissex Tá gente Porque tem um cachorrinho Homem Um cachorrinho Como uma cachorrinha né Então assim Eu vou pegar E tanto usar a Laura Quanto o Isaac Aqui eu tô apaixonada Ó Levo o conjuntinho Por apenas 69,90 Se você levar O copinho 470ml Com o porta sanduíche Se você comprar Separado Esses valores Se você levar O conjuntinho Sai por 69,90 E é a coisa mais fofinha Também E eu quero Esse daqui Eu adquiri já Olha só Com preço Normal já Esse daqui Acho que eu não tenho Nenhuma dessa linha Eu não peguei Eu tenho só A redondinha só Da linha Safari E você comprando O copo colos Mais os taleres infantis Mais o tupper Pratinho O conjuntinho Sai por 79,90 Tá O copinho É de 225ml O pratinho É de 500ml Tá Ele não vai Nem no freezer Nem no microondas Temos aqui Também o nosso Tupper banana Gente Porque isso É muito grande Vocês não tem noção Hoje Eu vendi uma vez O tupper banana Gente É muito grande Mesmo É enorme Enorme mesmo Eles deveriam fazer Um tupper banana Pra banana tradicional Tipo banana prata Essa daqui É muito grande Tipo Vai Cabem umas duas Banana prata Aqui dentro Parece uma arma Ai gente Mas é isso mesmo Ó Ele tá por 24,90 Faz mó que mó que ver Mesmo Muito tempo Temos aqui também A Eco Kids Ocinho Rosa Por 29,90 E a Eco Kids Coruja Roxa Por 37,90 Ambas Tem 350ml Essa rosinha É linda Né Temos aqui A nossa criativa Aguardando ainda Eu estou A espátula grande Falta só a espátula grande Pra minha coleção E não vem Só tem a média Só tem a média E a pequena Com preços normais As criativas Novas cores Aí Né Margarita Essa cor linda Temos aqui O nosso Escorredor Indispensável E o nosso descascador Por 32,90 Desculpa Temos também aqui O nosso Super Chef Junior Gente Esse daqui Eu uso todo dia Todo dia Mas eu digo todo dia Gente Mas é todo dia mesmo É esse daqui Que eu uso Todos os dias Eu uso Meu Super Chef Junior Todo dia Todo dia Ele tem 3 espessuras Diferente Tá vendo A mais fina A média E a mais grossa O Super Chef Junior Possui Alavanca Em sua lateral Que determina a espessura Trava Que determina a espessura Das fatias Finas, médias E grossas Um jeito seguro De cortar diversos tipos De alimentos De forma rápida E precisa Olha só E ele veio Por 167,90 Olha só Economize 37 Lindo Uso muito Muito, muito, muito Gosto muito dele Temos aqui O nosso Speed Chef Valor normal Nosso Tubo Chef Roxinho Valor normal também E a nossa Múltipla Né Nessa cor linda aí De 2.5 litros 119,90 Temos aqui O nosso Quick Chef Que também Super recomendo Pra quem não tem Eu só faço bolos Usando o Quick Chef Tá Só usando o Quick Chef Tem vídeo aqui no canal Eu fazendo bolo Utilizando ele Então assim O meu bolo Eu só bato No Quick Chef Lógico Que tem outros bolos Que eu uso Faço na mão No liquidificador Mas assim Como eu não tenho Batedeira Eu faço no Quick Gosto muito Muito, muito Quem não tem Essa peça Poder adquirir Porque tá um preço Muito bom Ele é de 1.3 litros Veio por 219,90 Gente Então assim Muito barato Muito barato Mesmo Eu acho que tá Esse valor agora Porque deve estar Sendo fabricado Aqui no Brasil Mas o valor real dele Quando ele veio No PDA Quarto nível Era 400 reais E agora Olha quanto baixou 259 E agora Vem na vitrine 8 Põe 219,90 Então assim Quem não tem Adquire já o seu Tá Ele vem com A Tá Vem com a lâmina E vem com esse funilzinho Aqui do usador Tá Muito lindo Esse vermelho também Lindo, lindo, lindo Tem a basezinha aqui Que é antiderrapante A basezinha também Aqui é de policarbonato Tá Temos nessa nova cor aqui De Eco Tupper Deixa eu fazer assim Só pra vocês verem Com glitter Tá Acho que é nova cor Isso, nova cor Mas não sei se já veio E ela vem por 49,90 Essa daqui Ah, é porque é de 1 litro Gente Eu pensei que era 500ml Mas não 1 litro é essa daqui Tá Nova cor 1 litro 49,90 Linda Temos aqui a nossa linha De geladeira De refrigerador Que é a nossa Max Caixa Mint De 2,5 litros 2,5 litros Por 93,90 A nossa mantegueira Desculpa Não deu pra segurar o espirro Não É assim mesmo Desculpa, gente Temos aqui também O nosso Tupper Slim Nessa nova cor Ele é de 350ml Ó Ótimo para servir Caldas de sorvete Você pode colocar Seu molho especial Para salada E também você tem A opção de colocar farofa 1 por 31,90 Ou 2 por 26,90 Cada Olha que lindinho E ele tem a base aqui Ó A medição A escala de medir Que bonitinho Tá gravado na peça Temos aqui também Essa linha Que eu tô apaixonada Espero muito Que venha Outros tamanhos Dessa linha Que é a Freezer Line Tá Ó Aqui tá a Freezer Line De 1,5 1,1 litro 1 por 43,90 Ou 2 por 33,90 Cada Temos a maior Que é de 2,5 litros Por 61,90 E temos aqui As menores Que é de 450ml Tá Elas são peças Ideal para você Levar ao Freezer Tá 1 por 33,90 2 por 26,90 Ou 4 por 19,90 Cada Apaixonada nessa linha Espero que venha Tamanhos novos Que eu amei Gente Que jeitosinho A coisa mais linda É essa daqui Né Nossa Esse tom de rosa Pena que não tá na promoção Né 400ml Por 37,90 Tem um aqui O jeitoso Aqui tem sopa Já com valor Normal E tem essa caneca Aqui jumbo Sopa De 550ml Ela é do tamanho Da caneca emoji Tá Porque ela é 550ml Então é aquela Aquele canecão mesmo Aquela grandona Do tamanho daquela Do emoji Tá E tem aqui Meu Como é o nome? Meu Não Minha esquente Que eu tinha aqueço Olha que chique Gente Minha esquenta Que eu tinha aqueço E tá Por 49,90 Cada Lindinhas E vem com a tampinha Tipo a tampinha Né Ela não Pode ser levada Ao microondas Ela é uma tampa Que ela não vai vedar Pelo menos a do emoji Não veda E ela dá pra você fazer Uma basezinha Aqui embaixo Tá vendo? Linda Temos aqui também O nosso tupper Pote De 780ml Por 34,90 Aqui os pratinhos Os pratinhos aqui 1 por 20 Opa 1 por 26,90 Ou 4 por 19,90 Cada Tá O tupper Pode estar 34,90 Na cor roxa Temos aqui também A nossa eco-tupper De 1 litro Quadrada De leite Por 45,90 Também temos aqui O garfo redondo E a colher Por 24,90 Cada Ou você levando O conjuntinho Será por 19,90 Cada Também tem a Tigela visual De 1.5 litros Por 41,90 Peça de geladeira Temos aqui A nossa mini instantânea Slim Fios de ouro 575ml Por 32,90 O nosso Quick Shake 500ml 35,90 Tupper Para gelade 450ml Por 23,90 E temos aqui O nosso Bonitinho O tupper cupcake 1 por 29,90 Ah não Mentira Tá Por 19,90 Cada Tá gente É um precinho Bacaninha E ele é bem grandão Tá Bem grandão Mesmo E temos aqui O nosso Queridíssimo PDA Vigente Que é o nosso Das Crystal Wave Gente Coisa mais linda Que eu amei Essa cor Eu estou apaixonada Nessa jarrinha Tá Vamos ver aqui O primeiro nível Com o pedido De 629 Você pode adquirir Uma Crystal Wave De 1 litro Retangular A de 1.7 litros E 2 bandejas Tá gente O PDA Vem com 2 bandejinhas Tá Com o pedido De 875 Você adquire Todos esses Do primeiro E mais Uma tampa Para microondas Dois Instant Egg Que é isso daqui E um Instant Gourmet Que é isso daqui E com o pedido De 1160 Você pode adquirir Ele completíssimo Tá gente A gente Que é consultora A gente adquire Fala aqui Que é totalmente grátis Mas é totalmente grátis Para a anfitriã A anfitriã Ela convida As suas amigas Você vai lá Faz a reunião E dependendo do valor Que você fizer Na casa da sua anfitriã A sua anfitriã Vai ganhar o PDA Nós consultoras A gente adquire A gente paga Um determinado valor Tá A gente não ganha A gente paga Vendemos e pagamos A anfitriã A venda que você fizer lá A anfitriã vai ganhar Tá bom E O nosso Folheando e comentando O vitrine 8 Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like Para mim Se inscreva Aqui no canal Se ainda não for inscrito E ativa o sininho Para receber as próximas Notificações de vídeo Me segue lá no Instagram E qualquer coisa É só entrar em contato Comigo DDD 1195469 9041 Era isso Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau